A escolha do vestido de noiva é o momento mais importante para quem vai casar. Afinal, ela vai virar uma princesa. É a escolha de um sonho. Então ela tem que ser muito bem orientada e buscar pessoas especializadas. Por isso eu trouxe a Inês da Mirabela Noivas, que vai falar como funciona essa escolha, dar algumas ideias para você. Obrigada, Inês. Tudo bem? Tudo bem. Inês, vamos começar assim. Vou me colocar como se fosse uma noiva. Eu vou casar e eu quero escolher o meu vestido. Vou até a Mirabela. E aí, com quanto tempo de antecedência eu tenho que ir e como que funciona o trabalho de vocês? Olha, o atendimento é personalizado. Vai no tempo da noiva, de seis, sete, oito meses, o tempo que ela quiser. Inclusive até um mês antes do casamento. Um mês, não é pouco tempo? Dependendo do que ela quer e da informação que ela vai ter, é muito bacana essa troca. E como que funciona lá? Vocês orientam, fazem uma pesquisa, conversam com ela antes? É, a gente procura saber realmente o horário, todas as informações que são essenciais, o que ela gosta, o que ela não gosta. A gente tem em mãos catálogos, que ela vai ter mais informação, modelos. Ela tem vestido assim como este lá, que ela pode escolher na hora ou só catálogos? Não. A gente tem uma linha que inclusive ela pode provar, que é a linha que ela está vendo no catálogo. Ela vai provar, vê se gosta, né? Ela pode pedir de acordo ou com alguma mudança, mas o próprio catálogo. Ah, tá. E quanto tempo demora para chegar um vestido que ela escolheu no catálogo? Olha, eu tenho duas linhas. Uma eu tenho com cinco meses, né? E uma outra eu tenho com sete meses de antecedência. E representa quem? É o Sotero Magi Sotero? É, a Magi Sotero, né? Que tem uma coleção bem extensa, trabalha com diversas linhas, né? Que é a Sotero Midley também, que é uma linha mais leve, uma linha magia. É muito bacana também. Tá. E o que que, na sua experiência, o que que as noivas buscam mais? É o Tomara que Caia ainda é o preferido? Olha, o Tomara que Caia ainda está no primeiro, no top. E rendas, bordados? Olha, na realidade, a noiva varia muito, da romântica, da moderna, da sensual. Então ela pode pegar um toquezinho de cada, no modelo só. E a primeira locação é exclusiva? É, a primeira locação ela é exclusiva, só ela vai usar, ela vai chegar com seis meses, praticamente. A gente pede com sete, mas aí fica um mês, né? Provas, né? Escolha de acessórios, que é muito bacana também. É, você trouxe alguns acessórios aqui, né? De cabeça. Coroas, tá usando. Até acho que a princesa, a Kate, fez com que a coroa voltasse à moda, né? Realmente. Toda noiva, ela quer se sentir um pouquinho, né? De princesa, de rainha. Então, flores também usa bastante, né? Eu gosto. E as flores também, assim, tá bem atual, porque o que vai usar é muito laço, né? Muito drapê. Tá, aí a noiva escolheu um tomara que caia, mas aí na igreja ela quer uma coisa mais comportada. Aí você tem esses acessórios, esses, como se chama? Esses são os boleros, né? Os bolerinhos. Sim. Olha que bonito. Que ela pode, não, é assim. Ela pode colocar e depois... Isso na entrada, que fica bacana, não fica aquela coisa muito aparente, né? Isso tudo trabalhado de acordo com o vestido. Você vê aqui é uma segunda pele, né? Um bordado mais aparente. É, ela combina. E aquele rendado também. Aliás, renda. Renda. Chama muita atenção, é muito romântico, né? É um toque bem diferente mesmo. E aí depois, quando ela chega na festa, ela tira. Ela pode tirar, é um outro modelo. Como tem alguns modelos também que tiram a cauda, né? Aquela parte de trás, a noiva fica mais à vontade. Isso, é removível. Bom, modelos tem... Você tem ideia de quantos modelos você tem lá? Olha, são muitos, hein? São muitos, né? Muitos modelos. A gente procura ter um conceito, um pouquinho de cada, pra cada noiva, né? Estilos... É, personalidade. Então, a gente procura ter um pouquinho, desde um tradicional moderno, um evazê, um sereia. Vamos supor, uma noiva viu este aqui, ela quer pôr uma alça nele. Pode? Pode. Dando harmonia no vestido, no visual, a gente pode criar uma alça sim. Até mesmo usar um bolero. Que no caso aqui, uma frente única, ele fica muito bacana, né? Bom, quer dizer, você pode personalizar. De repente, você vê um vestido ali... Analisar, isso mesmo. E você deixa ele no seu estilo, com o seu jeitinho. Com o seu toque. Com o seu toque. O vestido de noiva, lembre-se bem. Você é a rainha da festa, a estrela. Então, ele tem que estar muito bonito, né? Exatamente como você sonhou. Não é isso, Inês? Com certeza. E a Inês, ó, vai te ajudar muito. Vai lá. Obrigada, Inês. Obrigada a você. Bom, agora nós vamos para o intervalo, mas não sai daí, não. Eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Mandar para alguém? Então faz o seguinte. Acesse nosso site.